Música Neste primeiro dia de interiorização itinerante pela metade sul do estado, a caravana liderada pelo governador Tarso Genro cumpriu a agenda focada em dois eixos, desenvolvimento e saúde. O desafio da metade sul até a pouco era desenvolvimento, falta de investimento e estagnação. Esses eram os problemas, agora os problemas são outros. O desenvolvimento está em andamento, os novos desafios é habitação, é mais infraestrutura e mais qualidade para os investimentos. São problemas novos, são problemas colocados pelo sucesso dessa política de desenvolvimento que o nosso governo vem desenvolvendo com as prefeituras e com o governo federal. Em Camacuã, o governador conferiu os resultados das políticas voltadas à produção de arroz, visitou a Camil Alimentos e inaugurou uma nova unidade de armazenamento, os silos de secagem da Dela Vecchia. Fortalece a nossa indústria, ela prepara a nossa indústria para enfrentar a guerra fiscal, ela promove justiça fiscal com a indústria gaúcha, ela valoriza o arroz gaúcho e ela traz consequências tanto para a arrecadação do estado de forma positiva, quanto para o setor orizícola, na distribuição dos recursos que antes eram concentrados e que não garantiam a competitividade desse setor industrial que é tradicional no estado do Rio Grande do Sul. Apresentou o projeto de extensão produtiva e inovação para a região, entregou uma ambulância da SAMU e assinou convênio da Corsã com a prefeitura. Significarão 30 anos de relações entre a Corsã e o município de Camacuã com compromissos muito sólidos firmados. A Corsã vai fazer investimentos importantíssimos aqui no sistema de água, nós vamos implementar aqui e universalizar o atendimento de esgoto. O segundo município visitado foi Cristal. Na ocasião, governadores e secretários se reuniram com lideranças sociais e empresariais. A agenda do primeiro dia da interiorização itinerante encerrou em São Lourenço, com a inauguração de uma unidade básica de saúde. Muito importante porque aqui nós vamos atender nessa unidade de saúde em torno de 4.500 pessoas, que a partir da estruturação dessa unidade, não só adequada às normas da vigilância sanitária, mas projetada e planejada para atender na lógica da estratégia de saúde da família. A outra unidade era uma unidade menor, aqui ficou maior, uma unidade maior, vai ser muito importante para o bairro, com certeza. A comitiva visitou a cooperativa dos pescadores, inaugurou as novas instalações do Corpo de Bombeiros, uma demanda histórica, especialmente após a enchente de 2011, que abalou o município.